E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo no Pokémon do Seja Online Dessa vez te ensinando a pegar todas as cartas de uma coleção específica Basicamente acabou de sair, escuridão incandescente E essa é a minha conta pessoal, onde eu atualizei A gente acabou de ter uma rotação, o preço das cartas mudou um pouquinho A gente tá com alguns códigos, ao contrário das outras, dos outros vídeos, das outras coleções Onde eram vídeos que ficavam ali por uma hora e tudo mais Eu quero primeiro mostrar pra vocês que, abrindo o Pokémon do Seja Online, instalou aí na sua casa Tem aqui ó, loja O que eu recomendo é que você consiga o máximo de moedas possíveis E compre vários boosters da coleção atual Comprou? Abra eles, porque eles vão vir todos com cadeado Cartas com cadeado você não pode trocar dentro do Pokémon do Seja Online Então por isso que eu falo pra você vir aqui pras lives A gente tá ao vivo de segunda a quinta, a partir das 3 horas da tarde aqui na Twitch A gente consegue fazer o legado, e aí você nem precisa de TEDEC Vai ganhar moedas, cola com a gente que a gente ensina pra vocês aqui Vocês irem fazendo um legadinho e tudo mais Mas depois que você abriu algumas cartas, vai te faltar algumas coisas Ao invés de mostrar pra você várias e várias trocas, eu já preferi adiantar Eu fiz muitas trocas Eu peguei basicamente quase todas as cartas da coleção Mas tá que salva o meu histórico de trocas, tá? Foi recente Eu peguei um Charizard VMAX por 10 códigos Olha só, Charizard VMAX por 10 códigos Tá, Tilsa, mas como você descobriu que o Charizard valia 10 códigos, né? E em português ainda E onde você conseguiu tantos códigos desse? Bom, eu basicamente compro esses códigos Você pode comprar os códigos na Playground Ou você pode comprar o booster em inglês mesmo Na Mercado Pokémon Você não precisa fazer o que eu faço, tá? Vocês tem que lembrar que eu, como produtor de conteúdo Eu vejo uma necessidade de eu ter todas as cartas da coleção Todas as cartas relevantes que jogam na minha conta Eu acho que você não precisa fazer esse investimento Eu acho que você pode ir assistindo as gameplays Ver um deck que você gostou Escolha montar aquele deck e vá atrás daquelas 60 cartas Quando você terminar um deck, fica tranquilo, mano Que isso aí, entendeu? Você vai terminar um deck e você não vai parar aí Aí você já vai ir atrás do segundo deck E depois você vai atrás do terceiro deck Mas não precisa ter todas as cartas da coleção igual eu Por isso que eu compro vários e vários códigos Vou te falar que vai ser um investimento relativo aí Eu, nessa conta, eu comprei aproximadamente 600 códigos O que deu aí, né, tipo Em torno aí de uns 500 reais de investimento Só que são 500 reais de investimento Que eu produzo conteúdo pra vocês E são 3 meses Só vai sair uma coleção daqui 3 meses Pra você jogar um card game competitivamente Com todas as cartas Poder montar todos os decks do jogo Vocês sabem que, tipo, esse valor Ele é, tipo, sabe, altera bastante Então a gente tá falando aí de menos de 200 reais Pô, Tio Sam, mas é muito dinheiro, Tio Sam Não, calma aí Claro que é muito dinheiro Mas você não precisa comprar tudo E eu ainda vou falar uma coisa Eu gastei muito nessa coleção Porque eu tô investindo no meu luxo Vocês podem ver que aqui, ó A minha energia de captura Eu peguei a energia de captura dourada Fui atrás do fragmento turbo Peguei ele dourado Você não precisa pegar isso Tem cartas que são baratas Dois códigos em português Eu pego uma outra rara Pra mim é muito mais vantajoso Você trocar cartas Dentro do Pokémon TCG Online Do que você sair abrindo pacotes Só que o pacote que você comprou Por moedas Esse daí você tem que abrir mesmo Porque ele tá trancado Você não consegue Tá, Tio Sam Fui lá Fiz esse rolê Consegui códigos Consegui as coisas Ou eu tenho os códigos passados Como é que você faz essas contas? O booster de espada escudo escuro e não incandescente Eu considero ele um Lá na moeda de trocas E o nosso booster nacional da Copag Que vem apenas seis cartas Eu considero que ele vale meio Tudo que vale um booster Na minha opinião Valem dois boosters brasileiros Vale dois boosters em inglês Vale quatro boosters em português Eu faço essa conversão direta Vou dar uma mostrada aqui, ó Vou vir aqui em coleção Só pra eu ver o que eu tenho Então tá aqui, olha só Eu tenho quatro Butterfree Eu tenho as quatro Butterfree VMAX Eu tô com Saint Scorff Tô com Saint Scorff VMAX Tô com Charizard Charizard VMAX Então assim, as cartas principais que eu quero Estão aqui Mas eu deixei uma carta pra trás Pra gente fazer essa troca E vocês puderem ver, tá? Que aqui Tá faltando pra mim o Stamfisk Eu não tenho nenhum Stamfisk de Galar Você pode ver que a maioria das cartas interessantes Da coleção Eu estou com quatro unidades delas E a mesma coisa Aí entra o meu luxo, tá? O meu luxo Eu não recomendo que vocês façam isso Mas eu tenho quatro Criador, Fuarte Eu tenho quatro Pietro, Fuarte Quatro Rossi, Fuarte Quatro Cabo, Fuarte Fragmento Turbo É uma carta que eu acho que vai jogar Eu fui lá e peguei elas então Douradas Mas você pode muito bem Ficar com essa daqui Que eu abri dez dela Entendeu? Sem poder trocar Então ela já é bastante suficiente Isso aqui é uma questão cosmética Essa carta faz exatamente a mesma coisa Que a carta dourada Mas não existe a menor necessidade Você não precisa ter esse Pietro Pode ser esse Pietro Tá ótimo Olha só Tudo que sai dessa coleção Eu tenho Então tô de uma forma tranquila Meio que eu zerei a coleção Menos o Stanfisk de Galar Você já aprendeu sobre códigos Você já sabe onde comprar códigos Você já sabe onde trocar códigos Lembrando que todos os produtos De Pokémon do CG Vem com código Agora você pode vir aqui Na parte de troca Aí eu venho em ofertas públicas Eu desmarco essa opção Apenas trocas aceitáveis Porque a maioria do mundo Tem os códigos em inglês Poucas pessoas Tem os códigos em português Então se eu não desmarcar isso daqui Eu não vou ter a opção De ver quanto tá custando a carta Com os códigos em inglês Então eu venho aqui Cartas Eu vou colocar Eu estou recebendo Espada Escudo 3 Escuridão Incandescente Porque assim A minha aba de busca Vai apenas mostrar Cartas que eu tô recebendo Pessoas que estão trocando A carta de Espada Escudo 3 Escuridão Incandescente Nesse momento Eu quero um Stanfisk Olha só Stanfisk de Galar Tá aqui É essa carta que eu quero Estou recebendo E eu tenho que pagar Essa quantidade de códigos aqui Vamos ver Um Stanfisk de Galar Full Art Está por Dois códigos de Rish e Rebelde Hum, é uma coleção anterior Então ele vale Um pouco menos Se for da coleção atual Stanfisk de Galar Um regular Um Full Art Por 3 Hum, ainda não tô achando A margem aqui De quanto é o valor real De novo Aqui por 3 É a mesma troca Inclusive é do Lão Ele é o mesmo jogador Achei um Stanfisk de Galar Por um código Se é um código em inglês Isso quer dizer que são dois códigos Em português Dá pra fazer esse teste? Cara, dá pra fazer muito esse teste Então como que eu vou fazer Tio Sam? Eu vou querer o Stanfisk de Galar Full Art Ou o Regular Eu achei até a arte do Regular Um pouco mais simpática Vou confessar pra vocês Venho no Criar Troca Criar Troca Pública Eu estou recebendo O que eu estou recebendo? Stanfisk Vou atrás Aí vai mostrar todos os Stanfisk Aqui do jogo Você vem atrás desse Estou oferecendo Aí eu venho em Pacotes Você vai ter que ter marcado aqui Nos seus pacotes Pra troca Tá bom? Os filtros aqui Você já vai ter que ter colocado isso Pra troca Eu clico duas vezes Estou dando dois pacotes De seis cartas Em um Stanfisk Aí ele vai dar um tempinho Você criou uma oferta de troca Minhas ofertas de troca Quando você vir aqui Tem uma delas aqui Tio Sam Mas eu vi ali que tinha Três opções de troca Qual delas é a melhor? Oito horas Vinte e quatro horas Quarenta e oito horas Olha Sinceramente Eu acho que a melhor opção de troca É sempre as oito horas Tá? Não faz sentido você colocar Vinte e quatro Quarenta e oito horas Porque na hora que você procura Ele sempre mostra As trocas que estão mais próximas De encerrar Por último E a coisa que você mais quer aqui É que a sua compra Apareça primeiro Porque pode ter outras pessoas Que estão vendendo Ou que estão fazendo A mesma oferta que você Se o seu aparecer primeiro A gente acaba clicando Nos primeiros que aparecem Então a mesma coisa Vai ser com todos os outros Jogadores do mundo Tio Sam Tem como você me ensinar Como é que eu coloco Essas cartas pra troca? Primeiro estão aqui As minhas quatro ofertas Estão feitas Eu não tenho nenhuma Dessas cartas Em algum momento Elas vão funcionar Você pode esquecer E vai funcionar igual aqui Tudo Tudo Carta Espada Escuro 3 Escuridão incandescente Tá? Tá aqui o valor Que eu paguei Em cada uma delas Se você quiser colocar aí Com calma Pra você ver Ainda peguei Umas coisinhas antigas Tipo óculos de metal Que é uma carta Que eu acho que vai jogar muito Então tem umas cartas Tipo Hyperior V Putz, sabe? Dá pra pegar por dois códigos O Fuarte Entendeu? Do Hyperior V Round 1 também Peguei por apenas dois códigos O Fuarte Tava fácil Várias cartinhas aí Foram bem tranquilas Mesmo de conseguir Você colocou os códigos Na sua conta Tá? Você vai ter vindo aqui Vai colocar Coloca os códigos Ou você liga a webcam Ou você coloca o código Aqui manualmente É nesse item do presentinho Colocou o código Aí você põe E aí aqui Daria um código válido Entendeu? Colocou Você clicaria aqui Em resgatar agora Pronto Agora você vem na sua coleção E os boosters Vão estar aqui Pacotes Eu gosto sempre De colocar lado a lado Aqui nesse carrossel Porque é mais fácil De enxergar Então aqui estão Os meus boosters De escuridão Incandescente Esses ícones Aqui do lado Esse primeiro ícone Que marca aqui Laranja Com a setinha Pra esquerda E pra direita É onde você marca Esse item pra troca Quando você clicar Nesse ícone aqui Agora automaticamente Você já pode trocar Os seus itens Então já fica De uma forma Muito mais suave Esse daqui É o que você quer Significa que você Tá buscando Você pode marcar Algumas trocas ali Pra tipo Eu quero trocar Essa carta Que eu não tô usando mais Por algo que eu estou desejando E aí ele te mostra Isso ali diante de filtros Quem tá pegando Aquela carta Que você não quer mais E tá dando As coisas que você deseja E aqui é tipo Pra revisar Pra você depois Marcar outra coisa É outra opção de filtro Dentro do jogo Essa daqui é a menos Utilizada Sem dúvida alguma O mais importante É você deixar marcado Esse daqui Pra troca Pronto Depois que você Marcou pra troca Já vai estar lá Disponível Completamente Pra você fazer O que você quiser Depois Quero saber o valor De alguma carta Tio Sam Por exemplo Quanto tá valendo Um Charizard VMAX Vou fazer Mais uma aqui Charizard VMAX Coloquei aqui Olha só Eu tenho o Charizard VMAX Por 5 Boosters Escuridão Incandescente Eu tenho uma outra troca De 5 Boosters Escuridão Incandescente Eu tenho uma outra troca De outro jogador O Ieri Por 5 Boosters Escuridão Incandescente O que automaticamente Só com esse tempo Só com esses segundos Que eu tô aqui Eu já chego à conclusão De que o Charizard VMAX É sólido É muito consistente Falar que o valor dele Pra troca É 5 Boosters De escuridão Incandescente Então eu venho aqui Já crio uma troca Eu quero um Charizard VMAX Tá aí ó Uma das minhas trocas Foi concluída Que foi a do Stamfisk Tá bom Pacotes Aí eu venho aqui Pô tio Sam Mas aí eu quero dar 10 Eu vou ter que clicar várias vezes Se você segurar CTRL Tá Você vai de 4 em 4 Olha lá ó CTRL cliquei Foi 8 Agora eu venho aqui 9, 10 Pronto Cliquei 8 horas Tá aí marcado E com nesse tempinho Que eu tô fazendo o vídeo Já começaram a trocar Aqui as primeiras cartas Olha só Já ganhei o meu Stamfisk De Galar O que eu recomendo é Você achou alguma gameplay No canal Viu um deck Que você gostou muito Você pega Olha aquelas 60 cartas Na parte de baixo Do vídeo Você pode exportar o deck Na descrição De todos os vídeos Do YouTube Você vem aqui No gerenciador de baralho Vem aqui Criar novo Importar E aí você copia Aquela parte Na linha No link da descrição Dos meus vídeos Importa o vídeo aqui O deck Pronto Você vai ter ele montado Mesmo que incompleto Se ficou alguma dúvida Coloca aí nos comentários Eu acho que esse tipo De vídeo mais curto Comigo falando Sabe Mais diretamente Com vocês Ele é muito mais proveitoso E vocês podem Tipo Sabe Colocar as dúvidas Depois nos comentários Eu acho que é melhor Eu fazer as coisas Pausadamente Porque O que eu fiz Foi isso daqui Repetivamente Várias e várias vezes Olha só Acabei de trocar já O Charizard VMAX Acabei de conseguir Já a minha quarta E muito em breve Deve aparecer Os outros Stanfis Que foram as únicas Coisas que eu me propus A trocar Nesse vídeo E como vocês estão vendo Já está dando certo Com poucos minutos Bom, espero que esse vídeo Tenha tirado as dúvidas De vocês Que todos vocês Estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus Se ficou alguma dúvida Coloca nos comentários Não esquece de deixar O like nesse vídeo E se inscrever no canal Beleza? Então Brofish dos Brothers Para encerrar Até a próxima Valeu demais É nóis Woo